Ai, o Juninho tirou Não, o que eu tô fazendo? Que isso, cara, que golaço Que isso, mano Meu Deus Você pode me apoiar com o código CACABOLAMAR na loja de itens Só digitar e prontinho E se você quiser itens mais baratos Usando o código CABM na loja Louga Você ganha um desconto show de bola E poderá sair ostentando com seu carrinho Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal Muito obrigado, é nóis Bom galera, aqui é o Alba do Maraquim Seja bem-vindo a mais um canal de Rock Chico Desta vez a gente vai jogar aqui o Robo no modo insano Eu já trouxe aqui com o Robo, tipo, com os poderes muito fortes Só que agora vai ser insano, insano, insano mesmo O negócio vai ser doido, tipo, em questão da bola voar na velocidade máxima, sabe? É, e a gente só vai deixar os poderes, é, tipo, de porradão De puxar esses poderes que você acerta mais a bola Porque assim fica ainda mais eletrizante aí a partida Então, bom, espero que vocês gostem Vai ser 2v2 Eu, o Weiner, Juninho e o Viper Então, bora lá para a partida Ó galera, a gente também colocou aqui os mutators da bola super rápida, né? Para deixar ainda mais insano os poderes Então, vamos lá É... Quando eu falo já alto, vai 3, 2, 1, alto Ó, no caso aqui o Robo civilizado, né? Mas na verdade é insano que eu aumentei os poderes aqui, os bagulhete Bola super rápida, super leve, essas coisinhas Então, só vamos Qual time eu e o... O Weiner Oba Já o negócio vai começar, hein Spike de congelar não muda nada em si Nossa... Nossa... Olha aí, essa melosseta que foi o negócio Rápido Nossa... Sai aqui 10 segundos, então... Só vamos Nossa... Ela grudou na parede Nossa, ó Nossa, o chute é muito forte isso, olha Cuidado Meu Deus Olha aí, esse chute que eu dei O Juninho não para de seguir a bola Eu não tava Caramba, eu vou chutar agora Inclusive eu errei um negócio, gente Era pra colocar 10 minutos, tá? Eu vou pausar aqui Só pra colocar 10 minutos Desculpa mesmo De balada Muito forte, velho Só cuidado na hora que voltar Que eu tô com um poderzão cabeloso Aí voltou 10 minutos agora certinho Nossa, o que é isso? O que é isso, velho? Meu Deus do céu Vamos lá, meu céu Até pisquei os olhos aqui, velho Eu até pisquei Tá puxa Nossa, eu não consegui nem usar o poder Tão rápido que foi, Zé A bola Ficou pingando, velho Do chão Olha isso Tem, tem, tem Muito bom Muito bom Ô Juninho, a gente que gravou lá O Robo com o mais forte, né? É Não, foi com... Não foi contigo? Não, não foi Não Acho que foi com o Jaime Não tava nesse nível, gente Tava rápido, assim Tava forte, mas Nesse nível que tá assim Pera esse golaço Não tava, mano Não tava, mano Pega 331 de longe Olha isso Caramba, velho Nossa, pegou no bolso certinho, hein, velho Meu, foi tipo um segundo, tipo Nossa, que doideira Nossa, isso não vai ser igual Não Vamos lá Eita, os poderes vêm chegando Não, foi só esperar o poder Agora Meu Deus Nossa Que que é isso Mano do céu Tira essa bola aí, velho Não vou lá, vim do nada Igual o jato Não Quase, velho Caramba Eu não consegui chegar perto da bola pra usar meu poder Aham Play, play, nice Vamos lá Bora Nossa, não tô entendendo nada Chutei pra fora porque eu quero poderzinho, mano Nossa, chutão Cara, não dá pra defender isso, mano Opa Deixa eu ver o que esse poder aqui faz Tudo bom Quero ver o que esse poder aqui faz Nossa Vai, gente, eu descobri Vai, gente, eu descobri Eu menti Recebi Gostei do poder, velho Pô, o dele que fez gol ali Nossa Nossa Ele também Toma Ai, quase que eu explodo o Viper Tirei Caramba Nossa, boa Congelou na hora certa, hein Ai, que droga Nossa Nossa Olha como a bola vai Meu Deus do céu Sabe que acabou Pint Ah Nossa Mano, é muito forte, cara Não dá tempo de raciocinar Nossa, eu não processo isso direito Ai Nossa É meio Achei que era o Juninho Achei que era o Juninho Toma lá, bem em cima, velho Nossa Quanto? 540 540 540 540 Caramba Caramba Bateu, né Foi Bateu morrendo O máximo do jogo, galera É 540 Eu já fiz um vídeo anos atrás A respeito disso E foi É o máximo Não tem como Como passar Tipo, essa bola Ela pode Poder Tipo, provavelmente Ela foi acima de 540 Mas o jogo já não se Sinaliza mais É o máximo que o jogo marca Entendi Nós vamos para o Gimmels Book É, maluco 540 Caramba, mano Esse poder tá forte, hein, velho Meu Deus Ai, que só que acabou Ainda vai tocar nessa bola Ai, desculpa, Winer Pode ir, pode ir, pode ir Eita, o carro dele tá errado Tô indo, tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Caramba, levando, cara Vai, Winer Dá um socão Socão Ah, agora Realmente Pode perder um socão Não Não, não Tá muito roubado Não, não, não Que isso Que isso Olha o golaço Meu Deus Como fica o Magniton Olha isso Ele vai bater no seu carro Vai ficando cada vez mais forte O negócio dele Sei lá Vai vir É Vai lá, Winer Vambora Eu acho que ele dura uns 5, 10 segundos Sei lá Nunca contei Tentei fazer É, dura 9 Dura 9 Nossa Nossa Depois se rompe Nossa, Winer Agora Agora Não, não, não Não Ai, eu tentei segurar Não consegui Eu tinha o negócio de puxar Só que a bola não aparecia na bola Eu tava perto dela Sério? Anei Olha lá a distância que eu tava nela Ah, não parecia o negócio de puxar Isso porque o raio pra você conseguir puxar Tá bem grande Dá pra puxar do outro lado o mapa Nossa, foi? Vai, vai Boa Vai, pê nóis Depois te pago Eu vou cobrar Nossa senhora Galera Não, vai vir pra cá não Tem alguma coisa aí Vou até ficar atento aqui Fake Ai, que droga Eu errei Calma aí Vai, Fê Só traça a bola Nossa Sai que eu danco? Ah, não tem como Desceu Ela subiu Nossa senhora Só vem Traça a bola Não Nossa, ainda prendeu Boa Nossa Exato Tô esperando o momento Boa Não Eu congelei Mas mesmo assim Foi Mano, eu ganhei save ainda Olha onde eu congelei ela Caraca, mano Empatou, hein? Nossa Nem deu pra ver ela sendo congelada, hein? Empataram mesmo Empataram, mas a gente vai virar Vai, vai, vai Não Será que vem agora? Nossa Nossa, vem Nossa, vem Nossa, vem Nossa, você errou Mano Ai, eu dei miss Não, você tirou Quero encostar uma bola Aí, ele errou, ele errou Eu errei também Vai ser muito forte Nossa Meu Deus Não tem como Desentupidou já É ok, normal Agora, então Nossa, 212 Nossa, é muito OP, velho Tchuninho, te ajudei isso Você me ajudou, basicamente Vamos lá, vamos lá Vai O que foi que foi Foi preciso Meu Deus do céu Boa Nossa Quase que bateu no Wainer ainda É, quase Chegou perto ali 137 Ó Nossa Você quase Cheguei É, quase Chegou também Boa Poxa Minha Pera lá Hum Nossa, quase Explosou você Deixa eu ver o Spike O Spike não ajuda muito Como é que ela veio pra trás Como é que ela veio pra trás Muguei, velho Não Eu não peguei com o Spike, pô Sorry, o Juninho O Juninho não, o Wainer Ela já Eu tava bem na frente dele Clima tá bem OP também, velho Vai vir pra cá Linda Nossa Ai, quase Pera aqui, eu não consegui chegar Ai, eu dormi isso Eu tô com o poder da hora Eu tô com o poder da hora Não Calma aí Cadê a bola? Tá aqui comigo Se você quiser buscar Ah, quebrou Não dá, mano Não, não vai, não vai Não, não consegui chegar, velho Nossa, quase eu chego Já tô indo pegar o Spike, velho Nossa, 540 como? 540 de novo Eu encostei na bola, então? Porque eu tava com Eu encostei? Eu não percebi, velho Então eu fiz 540 pra você Com o padre Ritor Ó, o poderzão Tá, poxa Ai, Juninho atirou Não, o que eu tô fazendo? Que isso, cara Que golaço Que isso, mano Meu Deus Que isso Eu paguei muito, velho A bola girou em termos de... Olha E arremessou certinho No gol, meu Como pode? Você laçou a bola, mano Caramba, velho Que louco, mano Fui certinho, velho Ah, mano Jurei que ia dar, velho Vamos correr Corre Vai dar, vai dar Mentira Mentira Ah, mano Como assim, velho Usou o... Desentupidor Desentupidor nunca vem pra mim, mano Isso é muito rápido, velho Muito difícil E defender Nem tem como defender uma bola dessa, velho Ah, acho que não Eu acho que até agora eu não peguei o desentupidor Ou eu peguei só uma vez Mas não... Tem pouco Que quase Linda Vou ficar aqui Só vai Nossa, velho Vem, bola Caramba Caramba Que 134 Mano Falei que o Juninho chutou, velho Nossa, ele chutou pra trás Mano Muito forte, velho Caramba Caramba Se tivesse mais um pouquinho perto do gol Acho que bateria assim... Eu tinha pego o desentupidor, pô, mano Nem deu pra usar com isso daí, velho Ah, o Juninho, velho Golaço, velho É tu Tá na mochida, hein, gente Caraca, velho Cês tão quase mesmo com a pontuação aqui O Juninho que tá com um pouco mais Tem mais gol É, a diferença é de boa É tua Quase Bela Carregou o poder, hein Só vai, vai Ah, lascou o poder que veio pra mim Eu chutei É, eu chutei o KK também, velho Não veio o poder bom pra mim Veio o... Se eu tivesse tocado, eu ia tentar... Ah, eu também tava com o gancho, velho Nossa, pegou longe esse seu ganchinho, velho Hum, velho, pegou É, até demorou pra começar a me puxar Só vai Aí É agora É agora É nóis Entrou Linda demais Eu até evitei encostar porque eu ia tirar, pô Só fui fazendo tudo mesmo Foi o fake lá pro... Só laço Salvar Ih, calma, sou eu Calma Calma Boa Olha o gol Olha o gol Olha o gol A gente tirou Ai, tu toca Nossa, mano Tirei chutar, velho Só vai Vai lá Vai lá, ponto A, junio Vai vir pra cá não, velho Ai Nossa, olha o raio, mano Cara, eu tô muito longe Eu sei que ele pegou com o... Olha o mavalho Nossa Olha isso, olha lá Meu Deus Não apareceu direito pra mim o negócio Como? O raio nem apareceu, velho É? Não, do nada Eu só vejo a bola indo pro nosso gol Sem ter o raio Eita, junio Eu ia pegar, hein É Nossa, eu tirou Calma, calma Puxa pra frente É mesmo Ai Eu vou tentar Ai Ele vai puxar Siga o gol Olha o gol PÁ Nossa Tá com uma bomba, literalmente 534, velho Caramba, velho Olha isso Nossa 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 Jesus amado Caraca, vai muito longe, velho Vem Errei Tá safe, tá safe Nossa, isso aqui só vai, velho Eita, quase que a gente fez Pint, velho Ah, junio pegou Quase que a gente fez Pint, velho Sim, verdade Imagina a velocidade aqui A pegar Caramba Vamos lá, vamos lá Pioom Ai Boa Nossa, eu ia Nossa, eu não peguei Lindo Foi fake Foi fake Sobrou, hein, né Nossa Ai Tá brava Nossa Senhora Encosta nela, encosta nela, encosta nela Ai Nossa Eu tentei chegar, velho Eu não perdi Meu Deus Foi isso Parece que a bola deu TP, velho Nossa, pegou neles A bola deu TP, caraca Tá puxa Meu Deus A bola quase foi para o nosso gol Não, eu não vou subir nela O que que tá acontecendo no meu cérebro? Ela não tá processando o primeiro chute que ele te deu nessa altura E aí, juninho, beleza? Não problema Nossa Nossa senhora Minha luva bugou Ficou mal o tempo, velho Eu tô usando Eu tô usando o imã nela Cara, ela tava do outro lado do campo e eu tava usando o imã Mano, a gente quebrou a física desse jogo É? Realmente Calma aí, rapidão Vou quebrar mais ainda Puxa Tirei Eu congelei Eu congelei Tirei também Assistei daqui Só vai Olha o gol, olha o gol Só vai, só vai, só vai Eu vou ficar aqui no gol, calma Vai acabar, não dá tempo Não dá Não tem como soltar Não, peraí Peraí, peraí Não, não, não Cadê? Ai, eu errei Vem, vem, vem Nossa, não entrou Ah, o que que aconteceu? Bateu, bateu no chão Linda Eu encostei na bola desse grãozinho Negócio 539 Olha isso Olha que soco foi isso, velho Caramba Quase que acerte a travessão, hein Foi um tiquinho de nada Tive que esperar Vamos lá Vamos lá Nossa É isso Nossa É isso Ah, na trave Por que, jogo? Não, não, não Piste Não Lota a bola Lota a bola Não Eu peguei Não, não Peguei Nossa, velho Tira daí Vou empatar esse jogo Não, não Calma, calma Calma, calma Não, não, não Calma Não Não Ai, se tirou Fasta É minha É minha Não 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 De sério Que isso Tá sacanagem Nossa Nossa Eu bloqueei isso De novo Eu ainda não estou entendendo Cara, eu caí surdo de mim A hora A hora é agora Meu Deus Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Não está na hora Não está na hora Acabou É comigo É comigo É comigo É comigo É comigo É Wender É comigo É Wender É Wender É Wender Entra lá Não Eu não acredito que a bola ficou em cima da linha Ai, meu Deus Eu não sei É Wender Boa, Wender Boa, Wender Caramba Foi muito pouco Quase que a gente empata no último segundo Sim, velho Mas é muito difícil, cara É muito difícil Verdade Sensacional, gente Espero que vocês tenham gostado É isso, né Obrigado pela participação de todos Valeu, falou e fui É nóis